Fala, nação colorada! Estamos em campo! E vamos falar de Marcos Guilherme, que tem seu contrato de empréstimo com o Santos chegando ao fim. E o Peixe, por sua vez, não mostra nenhuma ação em comprar o jogador em definitivo. Sendo assim, o atleta deve retornar ao Inter em julho. Marcos deverá ter uma reunião com a diretoria colorada para definir o seu futuro. O jogador deve cumprir seu contrato até dezembro e deve ser uma alternativa no ataque do time de Mano Menezes. Caso retorne de fato, o jogador irá encontrar um fã de carteirinha dentro do clube. Se trata de Paulo Altuori, que tem boa relação com o atleta e pode ser importante para Marcos Guilherme dentro do Colorado. Em 2016, ainda nos tempos de Atlético Paranaense, o hoje dirigente criticou a torcida em função do tratamento com o jogador. Principalmente após a eliminação do furacão para o Grêmio na Copa do Brasil daquele ano. Foi Altuori, inclusive, que avaliou a ida de Marcos ao Dínamos à greve da Croácia. Já que o jogador não tinha mais clima no clube paranaense. Altuori e Marcos têm uma boa relação, tendo Altuori já passado até dicas ao jogador. E quem sabe essa dupla entrosada possa render bons frutos ao Clube do Povo. Ficamos aqui na torcida caso Marcos Guilherme retorne de fato ao Clube do Povo. Para mais notícias, tudo sobre o Clube do Povo, acesse já o Portal do Colorado. Link na descrição.